E eu vou mostrar pra vocês como é que foi a nossa experiência aqui na Hanok Village em Jeonjung, que é a maior vila de Hanokis da Coreia do Sul. Hanokis são essas casinhas antigas da Coreia do Sul e elas têm esse formato típico, coisa mais fofinha. E aí a gente dormiu delas, porque é assim que os coreanos dormem e dormiam. Nem são todos que dormem agora, mas é assim que eles dormiam com certeza antes. Bora lá, gente, ver como é que foi essa experiência. E a gente chegou aqui, então, num Hanok, que é uma dessas casinhas antigas da Coreia do Sul. Olha que coisa mais linda aqui atrás de mim, esses telhadinhos todos fofinhos. E, gente, sim, as pessoas ainda vivem nessas casas. São as casas antigas, são alguns bairros preservados aqui na Coreia do Sul e as casinhas chamam Hanok. E dormir nessas casinhas é uma experiência muito interessante. Eles dormem no chão como se fosse um colchonetezinho. Não é igual o Futon, igual no Japão. Aqui, diferente. Aqui é como se fosse um Airbnb, onde a gente se hospedou. Eles, inclusive, gente, moram ali nos fundos. Sim, eles moram. E eu, sabe o que eu percebi? Fiquei olhando da janela. Eles realmente comem no chão. Eles dormem no chão. Dá pra ver assim, ó. Eu vendo. Então, é normal os coreanos fazerem tudo sentado no chão. Então, desde se alimentar, até dormir, se relacionar sem, tipo, sentar pra conversar, jogar um jogo. Tudo é sentadinho ali no chão. E isso acontece porque no inverno aqui é frio. E o sistema de aquecimento deles é pelo chão. Então, o chão fica aquecido. E aí, eles querem aproveitar o máximo desse calor. Então, é por isso que eles dormem no chão. Eles comem no chão pra ficar mais próximo ali. Eu vou deixar o link aqui de onde a gente se hospedou. Mas saiba que aqui em Jeonju tem várias dessas casinhas típicas pra vocês se hospedarem. Aqui custou 30 dólares a noite pra se hospedar. A gente não é chocado. Tá incluindo café da manhã. Um bom café da manhã pra aqui pra Coreia. Tem, inclusive, frutas. Frutas é muito caro nesse país. Então, achei que valeu bastante a pena. Então, esse aqui é o nosso quarto. Olha só que loucura. Não tem cama. Não tem cama. Mas é assim que os coreanos normalmente dormem. Então, aqui a gente tem o quê? Os colchonetes que vão no chão. E, gente, esse piso aqui, ele é aquecido, né? Principalmente no inverno. Então, eles usam esse espaço sem a cama mesmo. Que é pra absorver o máximo do calor que puder do piso. Ai, que belezinha. Aí, agora, a gente tem aqui o banheiro. Tô vendo a primeira vez também. Bem ok. Não tem nada... Não tem nada antigo aqui nesse banheiro. Tudo novo. Olha que belezinha, gente. Todas as toalhas, o secador. E os produtos de limpeza. Tudo bem arrumadinho. Bem fofinho, olha. Você acha que é só de aquecedor que vive o homem? Ar-condicionado também. Olha só. Eles têm até aqueles mesmos desenhos. Nossa, gente. Esse travesseiro é meio duro, hein? Eita, nossa. Será que a gente vai conseguir dormir, gente? Será? Mas o colchonete parece ser ruim, ó. E olha, o acabamento da parede é em papel. Tá vendo? E o chão, ele não é. Mas antigamente também era. A gente viu no palácio. Esse aqui parece ser tipo um plástico. E aí foi hora de montar a nossa própria cama. Cada hóspede monta a sua. Mas assim, bem organizadinho. É só você montar lá. O colchonete não é muito grosso, não. Mas deu pra dormir, viu? O colchonete não é muito grosso. Ai, vamos contar aí como é que foi a nossa noite aqui nesse Hanok. Como é que foi dormir no chão? Eu achei que foi muito duro, viu, gente? Então, eu tô acostumado a dormir de lado. Aí o braço doeu bastante a noite. Então, várias vezes eu virava e ficava pra cima. Roncava, Carol Abelão! É, que não é bom. Então, não foi tão assim. Tipo assim, eu dormi sossegado. Passei a noite inteira, mas eu senti isso que doía um pouco. Mas foi de boa. É, e aí eu, por exemplo, acordei, gente, assim, sem dor nas costas. Sem nada. É bem doido, né? Pensar que, tipo assim, você acorda mais leve. Como se você tivesse feito uma massagem. É muito doido isso. Eu vi algumas pessoas falando nos comentários, quando a gente veio pra cá, que se você fosse ocidental e não tivesse acostumado, você podia pedir dois colchonetes, você colocava um em cima do outro e ficava um pouco melhor. Eu tinha lido isso, não. Por que você não falou isso pra gente pedir dois? Porque a gente tem que fazer o tradicional. É, mas achei assim, que foi bem de boa, deu pra dormir, teve esse lado positivo, né? Que a gente, eu acordei, tipo assim, me sentindo melhor de costas, assim, é um negócio mais, se sente mais disposto. E aí, sei lá, só que foi realmente um pouquinho sofrido, mas o travesseiro era muito duro, gente. E dentro do travesseiro, olha, eu abri aí, vou colocar umas imagens pra vocês, que eu abri pra ver o que tinha dentro, e tinha, tipo, esses canudinhos, era bem estranho dentro mesmo, e ele era muito duro, e isso me fez, aí eu botei, tipo assim, uma blusa por cima, e aí foi tudo bem. Eu dormi bem depois disso, mas no começo eu estranhei bastante o travesseiro. Mas acho que, no geral, valeu a experiência. Eles têm uma categoria, chama Hanokisten, então você tem que procurar, o que a gente tá ficando aqui é o Haneldil, ele é bem simplesinho, tem uns mais chiquetosos, e, inclusive, apesar dele ser simples, ele é muito aconchegante, acolhedor, né? Eles chegaram até a ganhar uma estrela de Hanok aqui, porque é bem interessante, olha, a vilinha é toda fofinha. Então, gente, a gente escolheu se hospedar em um Hanok aqui em Jeonju, porque é onde a vila de Hanok é mais tradicional, mas é possível, sim, se hospedar em Seul, tem alguns Hanoks pra se hospedar em menor quantidade, e o preço também é mais caro. E aqui nessa vila tem uma outra coisa, que também é muito comum fazer, porque afinal, né, tamo aqui nas casinhas típicas e tal, por que não usar um Hanbok, que é uma roupinha típica? Em Jeonju tem muitas dessas lojinhas que alugam as roupas, e a gente foi atrás de uma pessoalmente. Ó, essa primeira parte, ela tá colocando uma saia, tá vendo? Agora eu vou pôr a parte de cima. Ih, já tava tão. Olha lá, elas tão vestidas de Hanbok aqui, as duas, ó. As caras tão ficando igual elas. Gente, olha quantos que tem aqui pra escolher, e tá incluído no preço, viu? Tipo, aqui outras não estão, então você pode escolher o que você quiser, nem sei qual que eu quero, mas essa aqui de borboleta tá linda, né? Ah, sei que não ia achar do tamanho do Rafael, mas tá aí. Ah, é o contrário, Rafael, você tem que tirar. Eu preciso colocar de novo, ah, eu perguntei. Tá bom. Vai, agora vai vestir o outro parte. Ó, roupinha, 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 roupinha. Ó, ó. Pra ventilar. Gente, a cidadezinha aqui, Jeonju, é muito fofa. Ela é uma cidade considerada pequena pra Coreia do Sul. Ela tem 650 mil habitantes, ou seja, pra gente é muito grande. Só que o centrinho antigo, ele é muito fofo, cheio de cafés nos canoquizinhos, lojinhas, pra gente poder, tipo, se divertir aqui, comprar, tem comida. Aqui tem também um mercado noturno muito famoso que acontece às sextas e ao sábado. Hoje aqui é sexta-feira. A gente vai mostrar pra vocês também esse mercado noturno. Ai, gente, que delícia. Parece que a gente realmente voltou no tempo. Olha que coisa mais fofinha. Essa aguinha correndo aqui pela ruazinha principal. É muito fofo. E eu vou mostrar uma outra coisa muito característica daqui. É que o pessoal aluga esses carrinhos elétricos, carrinhos de golfe, né? Pra andar pela cidade aqui. Mas a gente tá fazendo tudo a pé mesmo, porque não é difícil. Ó, que solução boa aí pra quem tá de criança. Com criança. Encontrou umas gêmeas. Vixe, um monte, um monte. Olha, eles tão jogando batatinha frita, tá vendo? Olha lá, ó. Olha lá, olha só. Round 6 aqui. Então aqui, Jeonju, era uma cidade sagrada antigamente, ó. Tipo o que a gente considera meio que aparecida hoje, tá vendo? É a cidade toda morada aqui. Hoje só sobrou essa partezinha. Então que é o palácio. Na verdade é um templo. Isso é um nome de shrine. E aqui dentro fica um retrato do criador da dinastia de Ozeon. Certo? Então o nome do templo é Jeon. Jeon. Guijeon. Que significa a base da dinastia. Então por isso que aqui tá a foto do primeiro. Esse cara aqui, ó. O primeiro rei da dinastia. Tá vendo? O funcionamento tem uma antiga vilinha, pelo jeito aqui, porque tem no Poço do Rei, tem onde eram feitos os funerais. E esse espaço, ele mostra bem certinho o sistema de calefação, que é tipo o do Hanok lá que a gente tem, então ele, é o sistema antigo, eles colocavam então a fogo aqui, tá vendo? Nesse espaço. E aí, por aquele buraco, ele entrava por baixo da casa. E por isso que a casa é mais alta aqui. E aí, olha, pode ver que o chão é igualzinho que a gente tem lá. E aí, vocês tampariam passear assim pela cidade, vestido com essa roupa? Gente, eu confesso que ela é um pouco quente, viu? Então se você vier aqui no verão, olha, eu acho que não vai dar muito certo, não. Você viu como a casa vai baixinho, ó? Até eu tenho que... Rafael, vou passar com esse chapéu, então você imagina só. Outra coisa é que tem um monte de menina querendo... Falando, Rafael, handsome, handsome. Elas ficam feliz olhos assim com ele. Ó, tem que ficar desolho, hein? Tem que ficar desolho. E esse foi o último portão que sobrou aqui da cidade antiga. Ele é o portão original. E ele fica aqui bem no centro da cidade. Agora, gente, olha que doideira. A gente veio parar assim num evento que estava acontecendo no meio da cidade. A gente nem sabe que evento é esse, nem nada, mas olha as mulherzinhas aí dançando. E na cidade, vocês vão ver todo mundo fantasiado. É um negócio bem doido, assim. É muita gente. É muito legal. E tem várias, várias vozes. E aí, gente, olha que do mundo fantasiado. E aí, gente, olha que do mundo fantasiado. Gente, aqui na vila tem um observatório, que é muito facinho de chegar e olha que vista mais gostosinha de todas essas casinhas antigas. Ai, que coisa mais fofa. Olha a ponte ali, casinhas, lugar que a gente alugou aqui, ó. E vamos ao mercado de Nambu Noturno, aqui em Jongju. Esse mercado, então, acontece das 6 às 11 da noite, de sexta e de sábado. Então, se vocês verem para a Jongju, vale muito a pena programar a viagem nesses dias. E aqui o docinho do Round 6, gente. Ela tá fazendo aqui, ó. Então, ela coloca esse açúcar e ela tá derretendo. E depois, ela vai colocar um pozinho mágico. Agora, a mágica vai acontecer. O carbonato de sódio, ela vai colocar. E aí, o açúcar espuma, gente. Faz esse caramelo aerado. Olha que lindo. É muito lindo, né? O profissional aqui. Uh, acertou. É a primeira vez que eu vou no lugar que a mira tá certinha. É? Ó. Temos um vencedor. Ó. Que bonitinho. Padinho, ele ganhou. Olha quantos ali. E um sorvete completamente dourado nós temos aqui na Coreia. Isso aqui é quase Dubai, hein, meu povo? Custa 7 dólares um sorvete desse aqui. Com essa cobertura dourada. Sabemos que o gosto não muda em nada. Eu pedi um sorvete aqui de concreto. Olha a cor desse sorvete. Na verdade, ele é de gergelim preto. Por isso, ele fica essa cor aqui. E, gente, é saboroso, viu? Lembra um gostinho assim, daquela pastinha de tahine, sabe? Só que é doce. Ai, tão gostoso. Gostinho de doce árabe no sorvete. Para tudo. Não é que a gente viu uma apresentação de K-pop aqui na cidade. Assim, no meio da rua. A gente ficou impressionado. Porque é igualzinho que a gente vê na televisão. Não que a gente vê na internet. A gente ficou maluco. A gente ficou maluco. Rafael, ó. Famosão ali, ó. Fazendo entrevista para o grupo. A gente adorou passear por Jeonju. Teve muita surpresa. A gente curtiu demais essas casinhas fofinhas. E, gente, essa não é uma cidade muito turística, assim, para os estrangeiros, mas sim para os coreanos. Valeu muito a pena visitar lá. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aquele like. E se inscrevam no canal. Se vocês não forem inscritos, vai ter muita coisa ainda da Coreia por aqui. Música 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 Tchau, tchau.